Oi meu povo do Nente Conto com a Justo de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal galera vou falar um pouquinho aí dos sete meses aí de namoro aí do casal Tael é isso mesmo mas vou fazer um vídeo aí completão com várias cenas e do deles dois juntinhos tá bom depois eu vou passar postar para vocês mas esse vídeo agora vocês vão ver aí que ontem à noite aí a Taís depois foi resgatar o Gabriel né porque o pneu do carro dele furou e ele e ela foi lá buscar o Biel e a tropa levou para casa dela ainda fez uma macarronada ainda top né que o Biel ainda levou uma travessa para casa hoje de manhã ainda para eles almoçarem né e ele passou a noite lá tirou os chiclete que grudou no Macaule né teve que cortar o pelo dele o Biel com toda a paciência do mundo tirou lá o chiclete do do Macaule é e a Taís hoje foi uma sessão de foto galera tá ela fazendo umas fotos aí se eu não me engano uma é uma campanha de biquíni né então ela tá nessa sessão de foto aí então frio muito assim muito frio lá em São Paulo ela me falou gente vou desistir dessa sessão de foto aí que ela tava de roupão né então aí ela já apareceu aí nos stories dela ia mostrando os vídeos de biquínis aí é fazer nessa sessão de foto então vem novidade por aí né e ela ganhou vários mimos né ela não eles né ganharam vários mimos aí para comemoração então acredito que logo mais tem várias novidades aí para vocês vários cliques né deles dois juntinhos aí como tá trazendo aí para vocês amanhã né quem sabe até que trago hoje mas sabe que as festinhas dele sempre rola até mais tarde tá bom então é isso aí galera se você não é inscrito já aproveita se inscreva no canal compartilha e bora pro vídeo já tomei banho tô indo ali pegar a tropa porque o pneu do carro do Gabriel furou e mamãe vai ser a Uber da rodada ó a arte chiclete ó colada aqui vou cortar agora ó pra isso ó e você tá tem duas chances cara você demais ó Mike tem que dar uma desfiada agora que ficou feio aqui ó cadê o chiclete? cadê aqui ó ó o pedaço ó o tanto de chiclete bom dia cara de sororador o que que eu vou apresentar hoje hein? meu banho vai de café como sempre ó a minha xícara gente olha o tanto de presente que a gente recebeu aqui em casa olha isso bom dia dá bom dia bom dia ou boa tarde o que que você tá aprontando aí hein? tá vendo uma maquiagem bem express aqui hoje a gente fez o nosso armengue aqui ó pra dar certo sete meses de namoro hoje e a gente ganhou um presente viu? tô chocada Gabriel já acordou desabafando desabafa sete meses me aturando tá arrependido? bom dia princesa linda gente olha que fofura que eu recebi ó que lindo gente olha que coisa linda que eu ganhei aqui nossa olha isso minha cara sete meses hoje olha isso que a gente tá ganhando olha essa rosa pra combinar e vou falar viu? além de ser rosa ser uma das minhas cores favoritas meu próximo clipe tem a ver com rosa hein? a pessoa tá indo fazer foto pintando o esmalte dentro do carro com palito de dente que missão viu? putz truquei ou não truquei gente? esquece vou limpar agora gente do nada tá frio a gente tá meio congelado mas hoje é dia de foto com essa tropinha aí fala aí ai 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 tá com frio gente? um pouquinho rapaz frio da porra velho vou desistir dessas fotos de roupão gente ó